Você está aparecendo! Level 7! Fala, Duel Links! Tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para mais um vídeo, meus amigos! The Yu-Gi-Oh! Duel Links! Hoje eu quero mostrar para vocês a versão que eu estava testando em live de ator do abismo. Não é atores do abismo. Enfim, a gente conseguiu, depois de muito tempo encontrar, acertar uma build. O deck tem seus problemas também. Mas é um bom deck. No final da live, está todo mundo falando É, esse deck está legal. Está legal de jogar. Todo mundo gostou, né? No começo a gente tinha um troço horrível. Não estava encaixando, não estava funcionando. E depois eu quero dizer que eu mandei um salve especial para o John. Ele estava na live e ele falou Renan, bota essa estratégiazinha no deck. E depois que a gente bota essa estratégiazinha no deck, a chave virou. O deck deu uma engrenada. E eu quero mostrar esse deck para vocês. Deixa o like nele. Se inscreve no canal, é claro. Se puder, compartilha com seus amigos e não esquece. Clica no sininho. O YouTube fala que vai te notificar. Mas sem não notificar, é vídeo todo dia, às 10 horas da manhã. E lives lá no canal do Capitão Joga. Bem, galera. Estamos com um deck aqui na tela para vocês. São cartas da última box, a Force of Infinity. E são cartas que a galera, desde o lançamento do Arc 5, esperava. Já que é o arquétipo de um dos personagens que veio ali no início do mundo, né? O monstro assinatura dele já estava há um tempo no jogo. Que é o ator do abismo Superstar, né? O efeito dele de monstro é bem legal. Porque quando esse card for invocado em uma duração normal ou especial, os cards ou efeitos da magia e armadilha do seu oponente não podem ser ativados. O que é legal é que é quando ele invoca a duração especial. Isso inclui a invocação pêndulo. Além disso, ele tem mais um efeito. É só você clicar nele para ativar. Que uma vez por turno, você pode baixar uma carta em script do abismo diretamente no seu deck. Mas ela é enviada para o cemitério durante a fase final. Ele, de certa forma, é o seu boss. Ou uma carta chave para você conseguir vencer. Porque ele vai trazer, no geral, essa mágica. O script do abismo, a ascensão do rei do abismo, possui dois efeitos. O outro efeito aqui é muito difícil de acontecer. Mas é um efeito padrão, que é essas cartas mágicas do arquétipo. Eles lembram um pouco os DDD, né? Que tem as cartas lá, Pactos Obscuros. E tem os Tripod ou Double D, que são os monstros, né? Mas são do mesmo arquétipo. E o script do abismo, ele faz o seguinte. Escolha cards com a face para cima do campo. Até o número de monstros, ator do abismo em posição de ataque. Com nomes diferentes que você controla. Destrua-os. E ela tem um efeito plugs, que é maravilhoso. E se você controlar um monstro ator do abismo de nível 7 ou mais. Leia-se o próprio Superstar, ele é de nível 7. Seu oponente não pode ativar cards ou efeitos em resposta à ativação desse card. Aí tem o efeito padrão dessa carta. Se ela é baixada, destruída pelo efeito card do seu oponente. Se você tiver um monstro pêndula ator do abismo de face para cima do seu deck adicional. Você pode adicionar até dois cards ator do abismo. Eu, magias e scripts do abismo com o nome diferente do seu deck a sua mão. Então ela busca se ela for removida, né? Voltando aqui, só para completar o ator do abismo. Tem mais um efeito aqui na zona pêndula, que eu confesso que eu não usei. Que uma vez por turno você pode oferecer como tributo um monstro ator do abismo. Depois escolher uma magia escrito do abismo no seu cemitério e assinar a sua mão. Nesse processo você precisa fazer uns combos meio doidos. Tem uma menina que te ajuda muito, mas muito nesse combo. É a Doce Madonna. Que ela é meio que o primeiro monstro que faz pêndulo sozinho no jogo. Por quê? Você paga mil pontos de vida e adiciona um monstro ator do abismo do seu deck a sua mão. Então fica limitado pelo resto do turno a só invocar a aplicação especial monstros pêndulos atores do abismo. Ela tem mais efeitos que no campo são legais. Primeiro que ela ganha 100 de ataque para cada script que tiver no cemitério. E ela pode usar cada um dos efeitos abaixo uma vez cada. Primeiro que se o monstro pêndulo que você controla é distribuído em batalha, você pode invocar a aplicação especial da sua mão. Isso você usa muito pouco, mas outro efeito é legal. É que se um script do abismo ou seus efeitos forem ativados, você pode invocar a aplicação especial monstro pêndulo ator do abismo de nível 4 ou menos do seu deck. Mas devolva-o para a mão no final do turno. Mas no geral, tu vai usar ela para buscar esse cara do deck aqui. O ator do abismo e esperança selvagem. Que na escala ele tem um efeito de ser coringa. Ele pode escolher um card ator do abismo na zona de pêndulo. Sua escala pêndulo se torna 9 até o final desse turno. Além disso, você não pode invocar monstro para aplicação especial pelo resto desse turno, exceto monstro ator do abismo, mesmo que esse card deixe o campo. Dando prosseguimento aqui, ele tem um efeito de monstro bem legal. O primeiro que ele pode ativar um efeito para ganhar um buff de ataque para cada monstro ator do abismo com nome diferente que você controla. Só que o efeito dele pulo do gato é esse aqui. Se esse card for distribuído em batalha ou por efeito de card, você pode adicionar um card ator do abismo do seu deck à sua mão, exceto o outro dele. Só que existe aqui um pulo do gato. E foi aqui que a dica do John encaixou perfeitamente. Porque não é só ele ser destruído com um monstro. Você pode destruir ele na escala pêndulo. Ele cai de face para cima no deck adicional, né? No deck adicional, ele novamente é um monstro. Então, ele resolve esse efeito de adicionar um monstro quando ele é destruído. E é para isso que entra aqui a Iris do Céu. Primeiro que ela dá uma proteção para os seus monstros magos, camaradistas ou olhos anômalos nas suas zonas pêndulos ali. Então, tudo bem. Só que o efeito dela que você vai usar aqui, que é bem legal, é esse aqui. Você pode escolher um outro card com a face para saber que você controla ou destrua. E se isso acontecer, adicione um card olhos anômalos no seu deck à sua mão. Você vai escolher o Esperança Selvagem. Vai destruir ele e você vai adicionar um olhos anômalos no seu deck à sua mão. E quem você adiciona? O Pônei. O Pônei tem alguns efeitos aqui que não são relevantes nesse deck. A questão é que ele é uma escala 8. Ele, 8, junto com a Madonna, que é a escala 0, te possibilita invocar todos os monstros dessa versão do deck. Além disso, você vai pegar uma outra carta com o Esperança Selvagem. Nesse processo, você pode pegar, por exemplo, um Superstar. Ou ainda uma Madonna. Ou ainda o último monstro, a Torre do Abismo, que tem aqui, o Novato Insolente. Vou ser sincero, o deck tem uma característica muito forte de ser um Canhão de Vidro. Esse cara te ajuda a segurar um pouco. Como o monstro, por exemplo, na primeira vez que ele seria destruído em batalha ou por efeito de card, ele não é destruído. Se ele for destruído em batalha ou se esse card na zona de monstro for destruído por um efeito de card do oponente, você pode invocar, por causa especial, um monstro a Torre do Abismo de nível 4 ou menos no seu deck. E se ele na zona de pêndulo for destruído, você pode escolher um monstro de nível 4 ou menos que o seu oponente controla. Destrua ele, né? Eu devo estar perguntando, Renan, você pulou um monstro lá em cima? Sim. O Dragão Avançado de Olhos Anômalos, que você já deve conhecer pelos decks de Thunder Dragon, por exemplo. Nesse deck, como você viu, você vai fazer pêndulo Summon. E você fica limitado a fazer invocações especiais só de monstros pêndulos atores do abismo. Mas não diz nada sobre invocação tributo. E é aí que esse cara entra, já que ele pode entrar no campo oferecendo como tributo um monstro de nível 5 ou superior com um tributo só, né? Ele é nível 8, seriam dois tributos, mas eles oferecem um tributo só. Quando ele entra por invocação tributo, você destrói o monstro do oponente sem dar alvo e ainda causa um burn ao seu oponente igual a metade do ataque original que esse monstro tem. Além disso, ele tem um efeito aqui que quando ele destrói um monstro em batalha, você pode escolher um monstro de nível 5 ou superior na sua mão ou no cemitério e invocar ele em modo de defesa. Pra concluir, nós temos aqui o script do abismo Fantasia Mágica, que ele tá aqui só pra você conseguir vencer melodiosa. Porque você escolhe um ator do abismo que você controla nesse turno. Cada monstro que ele batalhar e não for destruído volta para a mão no final da trava de dano. E ela tem um efeito aqui que se ela for destruída baixada por um card do oponente, você pode escolher um card que seu oponente controla e colocá-lo no topo do deck. O resto do deck aqui eu completei só com Kitroid pra ajudar a segurar e controlar a vida minimamente pra conseguir utilizar a skill desempenho arrebatador do Silvio. Que é uma skill que você também pode utilizar em Yosenjo. Você ganha as escalas pêndulos com essa skill e isso é legal, isso é da hora. E a cada 1.500 pontos de vida que você perde, você pode comprar um monstro a sua escolha, que seja a Torre do Abismo ou o Yosenjo do seu deck. E pra ela ativar você tem que ter pelo menos 9 monstros. Pra concluir eu tinha esquecido, tá? Mas eu coloquei a excêntrico. No finalzinho eu cheguei a usar Ciclone Cósmico no lugar por um tempo também. Mas a questão é que a excêntrico ela funciona melhor nesse deck, já que esse deck é um deck que faz muita invocação pêndula. Então em algum momento você pode trazer as excêntrics de volta do extra deck pra destruir mais monstros, né? E a excêntrica é aquele negócio. Ela acha que ela pêndula do tributo, ela destrói uma mágica armadilha do oponente. Ela na zona de monstros, você tributa ela, destrói um monstro do seu oponente. O extra deck são só umas cartas genéricas, cara, e eu confesso que eu invoquei pontualmente, tipo, duas vezes a invocação Exceed. Já que você fica limitado, você não consegue fazer muita coisa. Então, esse cara aqui tá aqui pra ser um set removedor. Esse aqui tá pra combar com o próprio Utopia original. Esse aqui tá porque ele é imune à destruição e causa um burnzinho e merda. Essa aqui é a barata, né? Muita gente não sabe jogar com ela, mas tem um vídeo no canal dedicado a isso. Caranha, melhor Exceed Rank 4 jogo, preciso falar isso toda vez que eu vejo ela. E esse aqui é um bicho chato pra gente destruir Arpia. Coisa que eu acho que eu nem enfrentei Arpia na minha última live, cara. Que curioso. Enfim, existem outros monstros, Atores do Abismo, que chegaram no jogo na última box, mas eu dei foco e preferi jogar somente com esses, utilizando um pouquinho aí de cartas de olhos anômalos também pra conseguir dar uma fluidez. E ficou bem legal. Eu quero agora que você veja alguns replays. Vamos lá, o primeiro replay é uma subida nossa, tá? É um OTK Naida God demais. A gente pegou o Lendário 2 com esse deck, chegou quase a pegar o Lendário 3, depois a gente caiu pro Lendário 1. Foi triste, eu queria ter pegado o Lendário 3 com esse deck, mas não deu. Mas onde é que sobe? Devagarzinho, mas sobe e faz os seus combos. Ele tem um gracejo aqui, cara. Vamos lá, pegamos o Melodiosa, né? Um deck que muita gente falou, como é que você vai vencer a Melodiosa? E cara, eu aproveitei até e eu vim com o livro que vence. Mas eu poderia ter buscado ele aqui e você vai ver o combo God desse deck acontecendo. Ele larga a D.Va no campo, seta uma carta, passou meu turno. Vamos lá. Botamos a Madonna, pagamos 1000 pontos de vida, buscamos aqui uma carta que tá faltando pro combo, né? No caso já tinha um Cowboy, tudo bem. Invoca o Cowboy, ele dá MST, destrói a Madonna e tal, tudo bem. Sem problema. Eu ativo o campo, com o campo eu destruo o Cowboy. O Cowboy me dá, o campo me dá a unicórnio, o Cowboy resolve, me dá outra Madonna, então pronto. Recuperei aqui, tudo de boa. A gente bota a unicórnio de um lado, bota a Madonna do outro e agora a gente faz pêndulo Summon, né? Invoca todos os bichos aqui, invoca ele, invoca o Cowboy, os dois Superstar. O Superstar traz pro campo um livro, né? Só que como eu falei, eu tava com esse livro aqui, mas se eu não tivesse, eu trazia esse livro aqui. Esse livro aqui basicamente, basicamente tá com uma carta sobrando aqui, né? A gente ativa esse livro aqui no Cowboy, sacrifica o Cowboy, né? O Cowboy é destruído pelo efeito dela, mas o livro resolve, devolve o que abre o campo e a gente só finaliza com o Superstar. Então o que era difícil, foi muito fácil aqui, OTK, Goddard. Vamos lá, um replay contra Ritual Beast, cara, e aqui é insano perceber o quanto essa mágica, a gente no primeiro duelo não usou a mágica de destruir cartas, né? A gente vai usar ela aqui e você vai ver que ela não dá resposta. Aqui eu tava usando Ciclone Cósmico, tá? Mas é indiferente, como eu falei, a eccentric tava no lugar, a eccentric é melhor, a eccentric é melhor nesse deck. Mas aqui 3 é a mesma coisa, eu vou dar da eccentric tirada uma carta, no caso eu tirei um Ciclone Cósmico, que me garantiu fazer as invocações pêndulo. A Madonna entra, paga mil de vida, eu já tava com o unicórnio na mão, sem problema nenhum, eu invoco um monte de bicho aqui, invoco o Superstar, invoco a Madonna, que até fez uma misplayzinha, tá? Eu não devia ter invocado esse cowboy aqui, devia ter ficado na mão, porque quando eu ativasse o livro que eu trago com o Superstar, a Madonna veria esse livro a ser ativado e invocaria um outro cowboy do meu deck. Então teve uma misplayzinha aqui, mas sem problema. O cara deu canard aqui no Superstar pra não tomar OTK, de qualquer forma a gente buscou aqui o script que destrói a ascensão do Rei Demônio. Destruímos o bicho, sem problema nenhum, batemos, não quis dar o sacado de destino pra ele, né? Muito importante. Ele ativou aqui, fez o negócio, mas ele veio com a mão boa, né? Buscou esse cara, vai ativar o efeito da galinha de novo, jogou o bicho, fez esse cara, vai fazer esse pirueta aqui de ritual bicho, né? Traz aqueles dois ali, desfaz o efeito, traz o golfinho, o golfinho vem, ativa o efeito do golfinho, devolve a Madonna pra minha mão, faz o leãozão, bateu e pronto. Tô aqui com mil pontos de vida. Eu tava usando esse cara aqui, mas enfim, caga pra ele, ele sobrou demais, mal era utilizado. Em Vox por Extra, trago outra cópia desse livro, e o que é legal é o seguinte, mais uma vez pêndulo sumam aqui, dessa vez eu trouxe só a Madonna, porque eu vou fazer certo, vou ativar o efeito, a Madonna vai ver, alguém se ativar, vai trazer um 4 pro campo. E o que é legal, lembra que o ritual bicho foge, né? Você dá alvo nessas fusões do ritual bicho e eles ficam todos fugindo do campo, né? Só que aqui eles não podem fugir, porque essa carta ativa, ele não tem direito de resposta nela, porque a gente tem um bicho a todo abismo de nível 7. Então a gente dá alvo e destrói, a Madonna ia trazer um cara pro campo, o cara ficou puto e que tô. Vamos lá, um replay contra Blue Eyes, cara. Blue Eyes é que a ideia é que sempre vai tá na ranqueada, né, cara? Não importa, não importa quando você jogar Duel Links, vai ter um, você vai enfrentar um Blue Eyes depois que eu jogo mais horas de jogo, sempre, 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 sempre. Vamos lá! Comecei com uma mão pouca desejar, então nessa hora o Picheroid se torna bem importante pra você conseguir segurar um tico jogo. O cara tava falando de Blue Eyes, invocou o Sábio, invocou o Sábio, por sorte não vai invocar um Dragon Branco, setor 2 cartas e passou. Meu turno, veio a Iris, eu tenho que jogar um pouquinho mais torto agora, né? Tem tudo aquelas play bonitas que você viu nos dois replays anteriores, destruímos, pegamos um unicórnio, bossei o turno pro cara de novo, né? Falei, vou jogar devagarzinho, aproveitar que o Picheroid vai segurar o máximo possível. Ele também tá um pouco bricado aqui, né? Brico trocado não dói. Ele faz aqui a Duende da Floresta, compra a carta, bateu, botou ali a Providência, trouxe o Espírito, vai banir minha Iris. Sem problema, sem problema, sem problema. Vamos jogar. Agora com a skill eu consigo comprar a Madonna especificamente do meu deck, ativo o efeito dela, perco 1.000 de vida, busco um cowboy, jogo de qualquer forma ainda assim o Unicórnio, tava escrevendo, esqueci o nome desse bicho. Do outro lado lá, invoco 1, invoco 2, invoco 3, ativo a mágica e é aquele negócio, né? Como eu falei, a invocação deles aqui não pode ter resposta de carta mágica nenhuma, então eles saem entrando e essa carta aqui o seu oponente não pode ativar nada em resposta se você tiver uns monstros de nível 7. Então esse dragão branco aqui, que normalmente fugiria aqui e botaria um dragão branco no lugar dele sem nada acontecer com ele, foi destruído e o cara com certeza ficou muito bolado. E quando ativei o efeito da Superstar aqui, ele deu uma Providência e descartou uma pedra aqui, destruiu meu bicho, mas sem problema. O cowboy cresceu um pouco, o outro Superstar trouxe outro livro. Esse livro aqui eu trouxe só pra poder tirar aqui do deck e deixar o deck mais fininho, né? Tirar as cartas, não vou usar esse livro, ele tá aqui só pra melodiosa. Bati, 2,500, o cara ativa a pedra, traz o dragão branco original pro campo, então aqui o negócio já ficou mais equilibrado, ele conseguiu começar a voltar pro jogo. Pegou o espírito aqui de volta pra mão, vai usar uma Leis Antigas, vai descer esse espírito, vai banir uma das minhas escalas aqui, banir uma Madonna, bateu nesse bicho, bateu no outro, eu tô ferrado, falta só mais, mas no caso aqui o cowboy me deu uma carta, peguei outra Madonna, terceira Madonna nesse duelo. Vamos lá. Na terceira Madonna a gente invoca, ele tem uma carta setada, tem uma carta setada. Eu faço a invocação pêndulo, você viu que eu fiz a invocação pêndulo do Superstar, o Superstar ele entra, o oponente não pode ativar nada, né? Ele entra tranquilo. E eu fiquei aqui mó tempão refletindo se eu ativava o efeito do Superstar, trazia a mágica, matava um bicho dele aqui, ou se eu invocava esse cara aqui e usava o efeito dele pra matar esse dragão branco e vencer no Burn. Só que você sabia como é que o pai é. Se a gente pode vencer no Burn, a gente vence no Burn. Tudo porque eu tava com medo de que ele fosse uma Karma Cut, eu fiz a decisão acertada, então venci no Burn esse Blue Eyes, da hora. Replay contra Gaia. Gaia é um complicado aqui... Nossa, esse duelo o cara quase sacou o destino duas vezes, mano. Nossa, eu fiquei desesperado desse duelo. Desesperado, desesperado. Quando começou esse duelo eu falei, perdi. Perdemos, perdemos, perdemos. Vi o cara combando, vi minha mão, falei, ih, rapaz, já vim já. Quando eu venho com o Unicórnio no campo eu já fico triste, porque eu quero o campo pra buscar o Unicórnio. E o Unicórnio vem e eu fico triste. Fico triste, né? Vim com um livro, eu falei, não, eu quero os livros no deck, quero os livros no deck, não tô com os livros no deck. Vambora. Mas o cara começa a combar aqui. Faz o Gaia ali no campo. Gaia em defesa. Setou uma carta, setou duas. Meu turno, vamos lá. Não sobrou muita coisa. Na verdade, sobrou a minha estratégia. Foi. Nem sempre dá pra usar isso aqui da maneira bonita, né? Como a gente falou. A gente invoca o Cowboy e ativa isso aqui. Vai matar o Gaia dele, ele vai matar o nosso Cowboy, mas... Paciência. Só que no processo que ele mata o Cowboy, o Cowboy pega uma carta do deck. Peguei. La Madonna. Bota a Madonna de um lado e toma um MST. Nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Só que o que o cara compra? O cara compra o Espelho Dragão, mano. Ele compra o Espelho Dragão. Isso é sacanagem. Sacanagem, sacanagem demais, mano. Aí, me dá um porradão de 2.600 e eu fico aqui. Mas eu posso usar a skill. A skill vai me salvar. Mais uma vez, a segunda Madonna. Ele não quis gastar o efeito com a Madonna. Eu busquei um Cowboy. Fiquei mais tranquilo. Botei o campo ali. Ele foi deixando eu jogar. Ele não conhece meu deck. Eu fui ativando os negócios. Quando ele viu, eu já tô com esse dragãozão no campo. O Cowboy é que já me deu um Superstar. Eu já boto o Unicórnio de um lado. Ele já tenta... Ele já destrói a escala sem problema. Eu jogo os Superstar do outro. Invoco aqui um bicho do extra deck, que é a Madonna. Uso a mágica aqui só pra ela ficar grande e trazer um cara pro campo, né? E quando eu ativo aqui e invoco... Eu ia passar a parte pro TK. Ele dá uma TTH. Só que ele dá TTH para os dois monstros. O Novato Insolene. Ele não é destruído por efeito. Mas ele volta pra mão. E eu fiquei... Não saco o destino. Não saco o destino. Não saco o destino. E o cara não sacou. Ora, ora, ora. Estamos subindo. Pegamos um Chaz. What the fuck, man? Tivemos uma mão interessante. Last Duel of the Night. Vocês gostaram dos meus inglês? Gostaram? What the fuck, man? Corre, minha garra! Chaz é meme. Meme nada, velho. Eu tenho medo do caramba de Dark Lord, velho. É um deck muito brabo. O cara tá combando. Já botou dois bichos. Vai buscar uma carta. Tá fazendo uns paranoia aqui. Oi, YouTube. Aí, Otávio. Gostou? Pegou o ukulele ali. O cara que ele... Ah, ele simula o efeito da trap através dos outros caras. Entendi. Pera, mas acho que eu tenho uma play boa aqui. Posso dar a normal dela. Só pra estourar um bicho. Normal dela estourar um bicho. Vou botar esse aqui que tem defesa alta. Chato pra caralho, defesa alta. Tem o tapioca na mão? Tem o tapioca na mão. Gastou o tapioca. Isso é bom. Very good, very good. A gente bota isso aqui. E não ativa agora. Já vai rilar a vida. Tá desesperado. Significa que não vai negar meus efeitos. Very, 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 very good. Porque a gente agora estoura. Estoura o pistoleiro. Busca o cavalinho. Cavalinho. Pônei maldito! Achei o efeito do pistoleiro. Pega outro desse. Achei o efeito dela. Pega outro Superstar. Bota o Pônei maldito na escala. Tendo o sumo desse antecipou. Ele foi precoce. Foi precoce. Invoca esses caras todos. Bora. Vamos lá. Vamos pegar nosso bagulho lá, velho. Bora. E agora, hein? Xablau. Mato um. Mato dois. Máximo é dois? Ah, com nomes diferentes. Entendi. Fica grande, parceiro. E agora, pei, pei, pei. 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 Tomo vivo, chat. Tomo vivo. Subemo. Subemo. Maravilhoso. Se eu tivesse pegado um bicho com nomes diferentes, ia estourar três. Três, três. Talvez você possa jogar até melhor. Isso foi bom. Foi bom, 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 bom. Bem, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like. Não esquece de se inscrever. E não esquece de compartilhar com os seus amigos essa novidade aqui no canal. Esse novo deck chegou aí. Utilizando esse cartaz da nova box. O arquétipo aí. A Tor do Abismo, que é do Silvio. E finalmente chegou no jogo. Se você puder, clica no sininho. É vídeo todo dia. Às das horas da manhã. Não tá recebendo notificação. Mesmo clicando no sininho. Participa do nosso Discord. Me segue no Instagram. No Twitter. Eu sempre compartilho. Vários lugares que o nosso vídeo saiu. Então fica de olho. Dá pra receber notificação em algum lugar, cara. Em alguma rede social. Você vai receber. E quando você receber, você clica e assiste. Sobre o deck. A Tor do Abismo é um deck que foi bem legal de jogar na live. Demorei um pouquinho no começo pra engrenar. Na hora final da live eu também dei um azar. Que foi quando eu caí do lendário 2 pro 1. Mas fiquei satisfeito. O deck vai fazer isso. Acho que ele vai subir 1, 2 rank e cair 1. Aí vai subir mais um pouco e cair 1 rank. E tem muito problema ainda de ser um deck com um turno 1 bem ruim. Pra um deck ser bom. Ele precisa ter um turno 1 bom e um turno 2 bom também. Enfim. Coloca aqui o que você acha ou desache desse deck. Deixa nos comentários aí sua opinião. E é claro. Respeita a galera. Respeita os limites. Não zona. Não faz zona. Tem dois de outro lado lá. Escolhe um deles. E lembrando aqui embaixo. Tá no nosso canal de cortes. Partes não. Desculpa. Canal de gameplay. O capitão joga. É lá que eu tô fazendo live agora. Valeu galera. Tamo sempre junto. Fui.